18 pessoas participaram do treinamento ministrado pelo Corpo de Bombeiros durante a atividade do curso de brigadistas promovida pelo programa Pacto pela Vida em Malacaxeta. A instrução foi ministrada pelos militares do Corpo de Bombeiros, Cabo Vilas Boas e Cabo Muniz, ambos da Companhia de Bombeiros de Teófilo Atônia. Os discentes tiveram aulas teóricas e práticas de primeiros socorros e combate a incêndio. Tá aí, faz quando eu vejo aquela cena ali, ó, de tampar o buchinho de gás pra cessar o fogo, ali tem que ter coragem, né?